Bora, bora de calor mulher, que o bicho vai pegar Bora, bora de calor mulher, que o bicho vai pegar Vai mamar, tu vai mamar, no bico da cá Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar-não Mãeim para o maiorção Tem seu isque de anebo gostam dele Mãe, mãe, mãe Tu bebo que o dá Ba, 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 ba Bora, bora de cá ou mulher, que o bicho vai pegar Vai, bora de cá ou mulher, que o bicho vai pegar Vai, bora de cá ou mulher, que o bicho vai pegar Vai, bora de cá ou mulher, que o bicho vai pegar Esse é o Arley Bob, produziu, explodiu, muito bom